O arquétipo do vilão é, sem dúvida, o mais fascinante e complexo de todos. Enquanto o herói é frequentemente celebrado por sua bravura e disposição em enfrentar os desafios, aceitando o chamado à aventura com altruísmo e coragem, o vilão oferece uma contraparte indispensável e igualmente crucial para a narrativa. O herói personifica a perseverança e a integridade, sempre se destacando nas histórias. Contudo, sem o vilão, o herói não teria sua existência completa, pois é o vilão quem encarna a sombra do herói, aquelas qualidades desconhecidas, reprimidas ou ocultas que todos possuímos. O vilão permanece nas sombras, trazendo à tona os aspectos mais obscuros da psique humana que preferimos não reconhecer. Ele nos desafia a confrontar partes de nós mesmos que são desconfortáveis e muitas vezes perturbadoras. É através do vilão que exploramos a dualidade da natureza humana, percebendo que dentro de cada um de nós reside um potencial para o mal, assim como para o bem. Ele serve como um espelho, refletindo nossos medos mais profundos e desejos ocultos, forçando-nos a encarar a verdade sobre quem somos e do que somos capazes. Em muitas histórias, o vilão é o catalisador que empurra o herói para além de seus limites, testando sua moralidade, coragem e resiliência. Sem essa oposição, o herói não teria motivo para crescer ou evoluir. Portanto, o vilão não é apenas um mero antagonista, mas um componente vital que dá profundidade e significado à jornada do herói. Ele nos lembra que a luta entre o bem e o mal não é apenas externa, mas também interna, refletindo a eterna batalha que todos travamos dentro de nós mesmos. A palavra vilão tem suas raízes no termo latino medieval vilanos, que significava lavrador ou camponês, uma pessoa de baixo status social, muitas vezes associada à vida rural. Ao longo do tempo, essa palavra evoluiu através do francês antigo vilain e começou a adquirir conotações negativas em relação ao caráter moral. Eventualmente, vilão passou a representar o antagonista em histórias, simbolizando os obstáculos e conflitos que o herói deve superar para alcançar seus objetivos. Uma história é considerada tão boa quanto seu vilão, pois um inimigo forte desafia o herói a crescer. Sem o vilão, a narrativa pode parecer monótona e sem vida. Os vilões são adversários formidáveis, frequentemente tão poderosos quanto, ou até mais poderosos que os heróis. Na Odisseia de Homero, escrita no século VIII a.C., Odisseu e seus homens entram na caverna do ciclope Polifemo e comem sua comida. Em vez de partir, Odisseu decide esperar pelo ciclope, que ao retornar, fica furioso e devora alguns dos homens. Odisseu, então, elabora um plano de fuga, cegando o ciclope e se identificando como ninguém. Quando Polifemo pede ajuda, ele diz que ninguém o está prejudicando, permitindo que Odisseu e seus homens escapem. Contudo, ao partir, Odisseu revela seu nome verdadeiro, incitando a maldição de Poseidon. Essa história antiga foca na jornada do herói, mostrando-o como um personagem complexo. Em outros contos, os vilões são claros antagonistas. Em Beowulf, um poema épico anglo-saxão composto entre 700 e 1000 d.C., o monstro Grendel ataca o salão de Hidromel de Heorot por 12 anos, movido por ciúme. Beowulf chega e o mata. Grendel é descrito como descendente de Cain, o primeiro assassino da Bíblia. Em Otelo de Shakespeare, Iago é o vilão manipulador que planeja a queda de Otelo, usando o medo e o ciúme contra ele. E Iago é um mestre da manipulação que leva à morte trágica de vários personagens. O maior arquétipo de vilão pode ser Lucifer, o anjo caído que se tornou o diabo. Em Paradise Lost, de John Milton, Satanás é um personagem complexo cuja rebelião contra Deus é motivada por um desejo de independência. Ele prefere reinar no inferno a servir no céu. No Fausto, de Goethe, Mephistófeles oferece a Fausto um pacto de sangue, prometendo mostrar-lhe os prazeres da vida em troca de sua alma. Fausto aceita, simbolizando a sedução do mal, mas suas ações de bondade acabam salvando sua alma. Em Frankenstein, de Mary Shelley, Victor Frankenstein cria uma criatura senciente e a abandona. A criatura, rejeitada pela sociedade, se torna um vilão trágico, revoltando-se contra a humanidade. No Drácula de Bram Stoker, o vampiro Drácula é um vilão clássico que aterroriza inocentes e é finalmente derrotado pelo professor Van Helsing e seu grupo. Em O Senhor dos Anéis, de Tolkien, Gollum, corrompido pelo poder do Um Anel, representa a luta entre o bem e o mal. Frodo hesita em destruir o anel, reconhecendo sua própria corrupção. Gollum acidentalmente destrói o anel, resultando na derrota das forças do mal. Essa eu-catástrofe demonstra a reviravolta inesperada, onde o vilão trágico contribui para a salvação final. Ao longo dos anos, os vilões passaram a exibir personalidades mais complexas e multifacetadas. Assim como os heróis, os vilões também podem nos ajudar a enfrentar nossas crises existenciais. Nem todos os vilões são inteiramente malignos e nem todos os heróis são impecáveis. Muitos personagens ultrapassam essa dicotomia simplista. Nos tempos modernos, especialmente no século XXI, os vilões têm sido retratados de maneira a evocar simpatia e até mesmo empatia. Eles frequentemente possuem qualidades redentoras que, apesar de suas intenções malignas e ações imorais, fazem com que nos relacionamos com eles em algum nível. Este tipo de vilão desafia nossas noções tradicionais de bem e mal, criando uma figura que é ao mesmo tempo antagonista e compreensível. Essa evolução reflete uma mudança significativa no inconsciente coletivo, indicando uma experiência psicológica universal. Hoje em dia, muitos vilões são retratados como anti-heróis. Estes personagens não seguem as convenções tradicionais dos heróis. Eles são moralmente ambíguos. Suas ações nem sempre são justas e seus motivos podem ser egoístas. No entanto, suas histórias são complexas e, por vezes, provocam uma reflexão profunda sobre a natureza humana. Eles não são meramente maus por serem maus. Muitas vezes, suas ações resultam de traumas, injustiças ou circunstâncias que os levaram a tomar caminhos obscuros. Essa transformação dos vilões em figuras mais humanas e complexas simboliza uma mudança cultural profunda, onde a compreensão e a empatia se tornam centrais. Ao explorar as motivações e as falhas desses personagens, ganhamos uma visão mais rica e nuançada das histórias que consumimos e das pessoas ao nosso redor. O vilão moderno geralmente é caracterizado por traços físicos ou psicológicos distintivos. Uma aparência única, uma risada ameaçadora, um sorriso sinistro ou uma história trágica que os moldou. Eles são constantemente lembrados de sua difícil criação e dos traumas que tiveram que enfrentar, o que pode criar uma divisão interna em suas almas. Para eles, é difícil sentir algo além da dor. Esse sofrimento pode levá-los a buscar controle sobre os outros como uma forma de encontrar segurança e redenção. Os vilões podem nos levar a uma montanha russa emocional, fazendo com que os desprezemos inicialmente, mas depois sintamos simpatia por eles à medida que a história se desenrola. Em um momento, podemos estar felizes, tristes, com medo, ou até mesmo com raiva de um personagem com base em suas escolhas e ações. Essas emoções podem ser tão poderosas e envolventes que nos sentimos como participantes ativos da história. Assim como existe a jornada do herói, popularizada por Joseph Campbell, também existe a jornada do vilão. Tanto heróis quanto vilões passam por eventos desencadeadores significativos, enfrentam obstáculos, recebem ajuda de companheiros e experimentam sucessos e fracassos durante suas missões. A jornada do vilão geralmente começa com um afastamento da comunidade, resultando em uma ferida emocional. Ao longo de várias provações, o vilão escolhe a si mesmo em detrimento da comunidade, optando pela traição e crueldade em vez da amizade e heroísmo. Do ponto de vista do vilão, ele é o herói de sua própria história ou mito. O vilão pode acelerar a aceitação do chamado à aventura pelo herói ao ameaçar ou prejudicar alguém próximo a ele, eliminando qualquer hesitação em deixar o conforto do mundo comum e adentrar o mundo especial, repleto de armadilhas, obstáculos e desafios. A forma como o herói enfrenta esses desafios é parte do teste. Dessa forma, o vilão não é apenas a ameaça externa ao herói, mas também a ameaça interna, representando os medos mais sombrios do herói. Ao enfrentar o vilão, o herói supera seus próprios medos. O vilão dá ao herói um propósito para iniciar sua jornada em busca de um renascimento psicológico, ganhando novas perspectivas sobre si mesmo, os outros e o mundo ao seu redor. Embora não devamos absorver completamente os vilões, também não devemos ignorá-los. Em vez disso, é importante considerar os vilões juntamente com os heróis, não como opostos, mas como partes complementares de uma mesma realidade. O vilão representa o lado sombrio, o yin, que equilibra o yang. A totalidade é alcançada pela integração desses opostos. O arquétipo do vilão reflete nossa própria sombra e pode ter um propósito terapêutico ou catártico. A redenção do vilão interior está ligada à integração da nossa própria sombra, um passo essencial para a autorrealização. Isso explica a intensidade do arco de redenção do vilão, pois ele representa nosso potencial máximo para a totalidade. Ignorar nossa capacidade para o mal é negar uma parte fundamental de nossa humanidade. Como afirmou Solzhenitsyn, quando buscamos a perfeição e negamos nossas falhas, vivemos uma mentira. Aceitar tanto o bem quanto o mal que a vida oferece nos permite experimentar plenamente a humanidade e nos tornar completos. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham encontrado as informações úteis e interessantes. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Comentem abaixo sobre o que mais gostaram. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho